Rainha das Lágrimas se tornou um dos dramas mais populares da história. E muitas pessoas já esperavam por isso antes mesmo do drama ir ao ar, porque reuniu um elenco fantástico e um casal que todos apostavam que teria uma ótima química. Sem mencionar que foi escrito pela habilidosa Park Geu, a mente brilhante por trás de outros sucessos importantes. E aqueles que apostaram estavam realmente certos, o drama foi um sucesso completo e superou o recorde de audiência de Pousando no Amor. E parece que Kim Ji-won e Kim So-yung realmente se divertiram bastante durante essas gravações, esbanjando muita química e provando serem o par perfeito para os papéis. Embora tenham confessado enfrentar a barreira da timidez no início e levado um tempo para se soltarem um com o outro, logo ficaram muito confortáveis e deixaram um relacionamento mais relaxado. E esses dois se soltaram muito, pois a dinâmica deles foi incrível tanto nos bastidores quanto na série. E durante os episódios especiais do drama, eles revelaram os momentos mais memoráveis dessa jornada, assim como os segredos dos bastidores. E agora, vamos dar uma olhada nesses momentos especiais que eles destacaram. Começando com seus episódios favoritos. Para Kim So-yung foi o episódio 10, na cena em que enquanto vai tirando as folhas em uma espécie de bem-me-quer, mal-me-quer, ele diz no final, eu te amo, Hein. Ele disse que foi memorável porque recebeu muitos elogios. Já o favorito de Kim Ji-won foi o episódio 7, onde os conflitos no relacionamento do casal são resolvidos e eles entram em uma nova fase. Porque foram cenas em que ela esqueceu de monitorar sua atuação e ficou muito imersa na personagem. E sobre as cenas com mais química entre o casal durante as filmagens, para Ji-won, foi a cena em frente ao mercado, onde os dois estavam lado a lado, conversando, pois o que Hyun-woo disse para Hein naquele momento teve muito impacto. Ela disse que filmar naquele dia foi realmente muito legal. Ambos adoraram trabalhar juntos e que elogiaram muito seus parceiros de cena. Kim Ji-won revelou que Kim So-yung é o rei da improvisação. Você sabe a cena em que eles fazem a promessa de Mindinho? Bem, foi uma das suas improvisações. E na cena em que Reina diverte delicadamente seu irmão na frente dos sogros, a linha seguinte de Hyun-woo explicando rapidamente que ela não é assim com ele também foi obra criativa do ator. Segundo ela, essas iniciativas dele tornou seus personagens mais agradáveis. E quando perguntado sobre sua fofura no drama, ela lembra que esta foi outra cena que não estava no roteiro. Ji-won revelou que não esperava isso e comentou. Nossa, você disse suas falas de forma tão fofa, estou orgulhosa. E quanto ao Kim So-yung, quando perguntado se ele realmente fica tão fofo quando bebe, ele disse que na verdade apenas dorme bem. Ele também revelou que antes de voltarem da Alemanha, teve um jantar de trabalho, e naquele dia até dormiu na água. Dando a impressão de que bebeu um pouco. Em outro momento o ator brincou, eu tenho um lado um pouco sexy, então não fiz nada. Esse casal é tão fofo. Podemos colocá-los em um potinho? E vimos que o casal do drama estava destinado a entrar na vida um do outro. Então, para os atores, quem eles acham que se apaixonou primeiro na história, Hyun-woo ou Reina? Kim Ji-won respondeu que foi a Reina quando ela aparece chutando a copiadora. Pois para ela, Hyun estava secretamente esperando por Hyun-woo, como se estivesse chamando por ele com o som dos chutes na copiadora. Kim So-yung também acha que foi Hyun, mas quando eram ainda mais jovens. No encontro que tiveram no ensino médio no pátio da escola, porque Hyun-woo fez algo legal por ela e lhe colocou um curativo, então ela ficou encantada por ele. Os atores também concordam que a química do casal era perfeita. Mas também houve momentos angustiantes, não apenas para nós espectadores, mas também para os protagonistas. Para Kim Ji-won, um desses momentos foi a cena na Alemanha em que Hyun-woo é firme com Hyun para convencê-la a fazer o tratamento. Ela disse que mesmo sabendo que era uma mentira, achou cruel. Já Kim So-yung menciona a cena em que foi expulso da empresa, ele disse que pensou, Hyun fez isso, mas ele disse que estava no personagem na época, então se sentiu aliviado. E quem não riu da ingenuidade de Hyun-woo enquanto procurava o guaxinim Yang-sou no telhado? Kim Ji-won também se divertiu filmando aquela cena, ela ficou impressionada com o modo como Kim So-yung realmente reagiu como se tivesse sido enganado por Hyun. Aquela cena foi realmente ótima. Nosso protagonista também foi questionado sobre o lugar mais memorável durante as filmagens na Alemanha, e ele lembrou dos campos de lavanda. Essas cenas nos campos realmente são belíssimas. Quanto a nossa talentosa Ji-won, ela revelou sua foto favorita do casamento deles, e foi essa onde eles aparecem cobertos pelo véu. Outra parte favorita da trama para ela é quando o rei está dormindo, e ele desenha a linha do tempo dela, pois ela achou muito fofo, mas também um pouco triste. Mas vamos seguir para os momentos alegres. Houve muitos nos bastidores. E adivinha quem foi eleito o rei das travessuras por lá. Sim, foi ele, Kim So-yung. Ele sempre usava seu bom humor durante as filmagens de suas cenas e arrancava sorrisos dos colegas de elenco. Mas não foi só ele, todos se divertiram muito trabalhando nesse projeto. Foi realmente lindo ver a camaradagem que essa equipe mostrou nos bastidores. Além disso, não podemos esquecer dos talentosos profissionais que contribuíram para fazer essa magia acontecer. Nos entregando um resultado tão encantador. Um casal verdadeiramente inesquecível. A cada episódio ficava evidente que a intimidade entre eles só crescia. E o resultado disso? Muitos momentos adoráveis repletos de charme, ternura e muitas outras emoções. Será que há um marido tão amoroso e dedicado quanto Beck-Yoonu? Após despertar o amor adormecido dele, esse homem não poupou esforços em sua dedicação à esposa. Ele realmente fez tudo o que era possível, e até o que pensávamos não ser possível, para que ela pudesse viver. E ele conseguiu. Tanto é que após todas as provações, tiveram uma vida juntos, que podemos imaginar ser incrível. Eles até receberam o bebê pelo qual ansiavam. Mas alguém mencionou falta de beijos? Bem, agora é hora de retirar o que foi dito. Maravilhe-se com esses momentos de pura ternura do nosso casal em lua de mel. Música Já suspirou o suficiente? É difícil não torcer por esse casal na vida real, não é? Porque na minha cabeça era real. Ah, como sinto falta desse drama. E você? Também sentiu que queria mais? Como a acabou mesmo, não nos resta escolha a não ser recordar o que nos marcou mais nesta série. E enquanto estamos nisso, deixe um comentário abaixo sobre qual drama você está assistindo agora, depois de Rainha das Lágrimas e o que está achando. Para dar dicas aos seus colegas. Eu comecei a assistir Uma Família Inusitada que é uma comédia romântica, mas com um toque que parece bastante diferente do convencional. E realmente chamou minha atenção nesses primeiros dois episódios. No Brasil ela será lançada na Netflix no final deste mês. Outra comédia romântica que estou realmente animada é o romance da Meia-Noite em Agvon. Esta está substituindo Rainha das Lágrimas na rede TVN, e também está chegando a Netflix. Eu me pergunto se o Aya Jon finalmente nos dará um daqueles beijos que adoramos nesse drama? Ele nos deve um. Mal posso esperar para ver. Agora é sua vez de me contar sobre o seu. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.